Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom dia! Eita, hoje é sexta-feira, aniversário... Bom dia! Ah, agora sim! Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao encontro dos aniversariantes de um mês, o mês de agosto, que traz também aqui os aniversariantes, tem dois vereadores, e na lista dos aniversariantes de um mês, temos a vereadora Aninha Siqueira, que passa presente aqui, Cristiane Nascimento, Cris, Cláudia Silvânia, Cláudia, do gabinete de Ivalda, Marluce Lopes, Rodrigo Nascimento, Caroline Varela, do gabinete do vereador Valban, Maria Íris, Raniele Oliveira, Josiane Moura, vereador Tarsísio Fernandes, Lucas Ramos, Jorge Luiz, o homem da internet, o nome é esse? Carla Havana, Carla Havana, Jonathan Alisson, Pessoal, é com muita alegria que mais um mês, encontramos todos os aniversariantes aqui, e festejamos com muita alegria a todos vocês, e para dar um início, esse momento tão especial, que é agraciar a vida de cada um de nós, a vida de cada um de vocês aniversariantes, eu gostaria que todos ficassem de pé, por gentileza, agradecendo a Deus por mais um ano de vida, agradecendo a Deus por mais um momento, por os aniversariantes, todos nós que estamos aqui, gostaria, todos nós do fundo do coração, rezassem um Pai Nosso, para agradecer a vida de cada um de nós, Pai Nosso, que cada seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia e ainda hoje, perdoais em nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação, mas levai-me de mal, amém. E esse é o momento mais que especial, pode ficar à vontade agora, gostaria de convidar a servidora aqui, da Câmara Municipal, nossa amiga, para trazer aqui a sua mensagem, e desde já já queremos convidar a senhora Cristiane Nascimento Cris, pode vir Cris, fique à vontade, Cris do RH, ela que nos dá as notícias boas do final do mês. Bom dia, bom dia. Bom, mais um ano, né, aqui a gente comemorando o nosso aniversário, né, agosto tem muitas pessoas, né, aqui muitas pessoas que, como diz José, que ainda estão aqui presentes, graças a Deus, a gente agradeceu, né, eu acho que é uma dádiva a gente acordar todo dia, né, e a gente poder mais um ano comemorar nosso aniversário. Eu vou deixar uma mensagem breve, que eu aprendi com minha amiga, né, ela disse assim para mim, 90% da nossa vida é composta por rotina diária. A gente acorda, leva o menino para a escola, almoça, vê o pessoal do trabalho, volta para casa, e fica nesse ciclo. E a gente normalmente vive esperando o fim de semana, ou férias. Só que a gente tem que achar a felicidade nesses pequenos momentos, porque 90% da nossa vida vão estar nesses momentos. É a gente chegar no nosso trabalho, ver aquele sorrisão daquela pessoa que trabalha com a gente, aquele café, né, esses momentos, porque se a gente viver só esperando férias e fim de semana, a gente não vive, a gente não tem felicidade. A gente acaba o quê? Com doença, né, a gente está... doença psicológica, que hoje é tão, né, tão pesado, né? Quem não toma remédio para dormir não está vivendo. Enfim, então vamos agradecer, vamos agradecer sempre, independente da nossa religião, agradecer por a gente estar vivo e a gente conseguir todos os dias levantar da nossa cama e tentar fazer o nosso melhor. Seja no trabalho, seja na nossa casa e, enfim, tentar viver e ser feliz, né, porque gente feliz não atrapalha a vida do coleguinha. Obrigada, gente! Parabéns, Cris! Nesse momento, eu também gostaria de convidar nossa amiga, que está sempre presente aqui, uma das servidoras mais antigas da casa, que é aniversariante do mês, que é aniversariante do mês, que é o dia... 16 de agosto, nossa amiga Josiane! Gente, bom dia! Um mês passado me fizeram a surpresa, mas hoje me comunicaram. Então, como eu já falo sempre quase a mesma coisa, eu resolvi escrever um pouquinho, não vai demorar não, viu? E nossa amiga Cris falou quase tudo o que eu gostaria de falar, mas mesmo assim eu vou colocar aqui, certo? A vida é a maior das dádivas, viver um privilégio e cada novo dia, um presente que devemos descobrir com alegria. Viva intensamente, aproveite e desfrute de cada segundo de todos os dias, conforme fomos presenteados, nervosa. Sorria perante as diversidades da vida e chore a alegria perante a maravilhosa realização, que é estar vivo, com coisas boas que acontecem. Às vezes precisamos nos esforçar muito para ver os frutos do nosso trabalho. Para poder colher, temos que plantar. A colheta do sucesso é a felicidade, exige muita dedicação. Quando a gente planta, a gente colhe. Então, quem está aqui, que plantou o bem, tenha certeza que o bem é retornado, né? A gente é prova viva disso. Quando a gente faz o bem e o bem vem com mais, né? Quem faz o mal, a gente só tem pena, porque o mal destrói a si mesmo, não destrói o outro, destrói a nós mesmos, né? Mas pense que até a colheta do sucesso é a da felicidade e exige dedicação. É preciso manter o pensamento otimista e sempre sintonizado em coisas positivas. Não faça nada por fazer. Quando entrar numa batalha, dê o seu melhor. Não precisamos que tudo em nossa vida esteja bem e perfeito para sermos felizes. Mas quando decidimos ser felizes, decidimos também olhar através das imperfeições. O nosso otimismo não vai mudar o mundo, mas pode melhorar a nossa vida e ajudar a fazer o mundo melhor. Então, gente, isso aqui eu escrevi, fico nervosa, às vezes prefiro até falar sem a escrita, né? Mas é porque todo mês era eu, depois mudou. E ficou... Amei as novidades. Nossa amiga Cris fala muito bem, mas não precisa a gente falar bem. Dei para me entender. Quem acha que não fala bem, também pode vir aqui falar, porque é tão maravilhoso a gente olhar para as pessoas que a gente gosta, né? Se eu disser as pessoas que a gente ama, às vezes não é tanto só o amor. O amor, que eu digo o amor, é o amor humano, o respeito, a consideração. Então, assim, eu olho de modo geral, como sempre eu repito, todos vocês aqui eu conheço um pouco, né? E levo sempre comigo. Para mim é um grande prazer estar na Câmara, né? Só fazem 38 anos, né, Geraldo? Quando eu nasci, já minha mãe conseguiu uma vaga para mim aqui, porque eu estou... Então, assim, é um prazer enorme. Quando se diz é a mais antiga, é a mais tudo, mas é a mais jovem, a mais animada e muito feliz. E desejo tudo isso a todo mundo. Obrigada. 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 Queremos registrar aqui a presença da vereadora Valda Siqueira, da vereadora Elayne Dantas, da vereadora Aninha Siqueira, aniversariante do mês, do presidente Geraldo Veríssimo, em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante. E nesse momento, convido a vereadora Aninha Siqueira, aniversariante do mês de agosto, do dia 3 de agosto, para usar a tribuna, usar a sua mensagem, nesse dia tão especial. Eita, minha gente, bom dia, bom dia a todos e todas. É com muita alegria, com muita gratidão a Deus, que a gente vivencia esse momento junto a cada um de vocês. E, desde já, eu quero parabenizar a presidência dessa Casa Legislativa, todo o seu gabinete, por essa iniciativa que é de tão grande importância para cada um de nós. Quem não gosta de ser lembrado, né, minha gente? Então, assim, lembrar, a lembrança é de extrema e fundamental importância na vida dos seres humanos. E, em falar da vida, a gente, eu só tenho muita gratidão, minha gente, a Deus, por tudo, por tudo que Deus me concede viver e vivenciar dia a dia. Seja nos momentos fáceis, seja nos momentos difíceis, nós temos a certeza, a ciência, de que Ele é Deus. e eu agradeço a cada um de vocês que fazem parte dessa Casa Legislativa, de cada gabinete, do gabinete de cada vereador, porque aqui, quando eu entro nessa Casa, a partir da recepção, eu já me sinto super e hiper acolhida. E aqui eu não encontro, e a gente sente um relacionamento, eu, particularmente, sinto um relacionamento apartidário. Eu não vejo partido em relação à convivência, à comunicação, à troca de um bom dia, de uma boa tarde, da acolhida aqui nesta Casa. Então, os parabéns vão para cada um de vocês que tem esse comportamento, que tem essa vivência, que tem esse tratamento. E que sejamos sempre gratos a Deus por tudo na nossa vida, por tudo, como eu já falei e repito, pelos momentos bons, pelos momentos ruins, pelos momentos de alegria, pelos momentos de tristeza. E que a gente possa guardar diariamente esse grande Deus no nosso coração. E que cada um de vocês, cada um de nós, possamos sair, né, por aí, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja com nossos vizinhos, seja com aqueles que a gente não conhece, mas que a gente saia plantando a sementinha do amor, da paz, da fé e da esperança. É isso que o nosso mundo precisa. Entendeu? Então, a gente, gratidão, gratidão, que Jesus continue abençoando a mim e a cada um de vocês. Um beijo e fiquem todos com Deus. Palavra da vereadora Aninha Siqueira. Olha, gostaria de convidar também um aniversariante aqui do mês. Ele que aniversariou dia 26 agora. Ele que chegou com jeito simples, né, mas com a competência que ganhou a confiança de todos da casa, né, que hoje mostra sua competência. Gostaria de convidar Jorge Luiz, o homem da informática que tem feito um trabalho excelente na Câmara Municipal de São Gonçalo. Bom dia a todos, né, foi tantas palavras bonitas aqui que o pessoal falou, frases, mensagens, que eu continuo a falar só gratidão a Deus por mais um ano de vida. Esse ano foi um ano especial que eu tô com um bebê em casa de oito meses e agradecer a Geraldo que me convidou pra cá, né. Tenho 32 anos, nunca trabalhei no setor público, sempre prestei serviço empresa privada, e onde eu passo é um prazer prestar um serviço com excelência, com qualidade, às vezes tô na minha sala ali quieta, mas precisando, pode ir lá recorrer a um suporte, uma ajuda, que eu tô à disposição e somente agradecer mesmo por mais um dia e obrigado a todos pelas palmas. Valeu, Jorge! Nesse momento eu gostaria de convidar pra trazer a sua mensagem e mais uma vez parabenizando ao nosso presidente Geraldo Veríssimo por todos os meses do seu trabalho aqui como presidente. Ele teve esse momento do encontro, do café da manhã, né. Muitos que não dão valor, porque os aniversários antes tem muitos que nem vêm ser agraciados, né. Então esse é um momento que a gente tem essa reflexão que daqui a alguns anos a gente vai estar em alguns outros lugares e vai sentir falta, Geraldo, desse momento, né. Então queremos agradecer ao nosso presidente, mais uma vez também pelo compromisso e responsabilidade com os servidores da casa por mais um mês antecipor o pagamento da Câmara Municipal de São Gonçalo. Isso mostra um grande gestor que o senhor é. Convido o presidente Geraldo Veríssimo. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Importante demais esse momento esse momento pra mim, sabe. Pra mim eu acredito que pra todos. É um momento que a gente se reúne e se une para comemorar o aniversário do colega. Cristiano falou muito bem aqui que a vida da gente ela é momentos momentos felizes momentos talvez não tão felizes mas a gente tem que guardar mesmo é os felizes. Os não tão felizes a gente não deve nem sequer lembrar deles. eu não vim nem pra sessão hoje ontem eu não me senti bem a minha pressão autoria muito ontem antes da sessão não disse nada a ninguém mas tive que me medicar pra isso e hoje novamente eu tava quando ele ligou pra minha sessão eu tava no hospital inclusive fazendo um ecocardiograma e não deu nem pra mim pra sessão mas esse momento aqui é tão importante pra mim que mesmo se eu tiver ainda acometido uma doença que eu possa chegar eu chegarei para não só estar aqui presente mas também sentir a alegria que aqueles que estão aqui sentem nesse momento tão importante que é a nossa a nossa confraternização aqui mensal se chegasse a ser presidente novamente que não vou chegar faria tudo de novo com o mesmo amor com o mesmo carinho com o mesmo dedicação ia todos os dias em cada sala em cada na copa para abraçar a todos vocês mas hoje aqui eu tô contando minha regressivo né a gente começa a contar regressivo ontem eu tava falando com o Cristiano e com o Natália agosto passou o café de agosto próximo mês é o café de setembro no outro mês o de outubro no mês seguinte novembro e se Deus quiser se estiver vivo até lá até o dia trinta e um de dezembro que a gente fechará aqui com muita paz muito amor e como não sou candidato nem hoje nem nesse ano nem nunca mais a vereador se Deus quiser assim Deus me permita é mas eu levo daqui com certeza o amor o respeito a consideração daqueles que muitas vezes voltam a insistir são invisíveis eu tenho fé em Jesus Cristo que ninguém será invisível meus olhos enquanto eu estiver aqui que Deus nos abençoe parabéns a todos os aniversariantes Deus é bom Deus é bom e é maravilhoso então que Deus nos abençoe hoje e sempre amém 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 pronto agora estou de convidar os aniversariantes iniciando pela vereadora Aninha Siqueira para receber aqui a homenagem do presidente Geraldo Veríssimo também gostaria de convidar nossa amiga Cris só lembrando segunda-feira primeira segunda do mês café com a palavra a partir das nove horas de amanhã né pastor pastor segunda-feira café com a palavra a partir das nove horas da manhã aqui no plenário da Câmara Municipal convida a todos pode trazer seus amigos familiares um momento especial Cláudia 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 Silvânia Cláudia lá do Cabinete de Valda cadê Cláudia Cláudia de Poroca Cláudia de Valda Natália Vital está aí Natália Vital Natália do RH Marluci Lopes se encontra aí Rodrigo Nascimento Caroline Varela Relaxa Carol Rani L. Oliveira Rani Carol recebendo aqui na mão do presidente convidando essa jovem deputante que fez 15 anos de idade Josiane Moura Josi convidamos a Maria Iris Maria Iris está bem no gabinete de Tiago como nosso amigo vereador Tassi Fernando não está presente eu gostaria de convidar Maria para receber é homenagem aí do aniversariante do vereador do gabinete dele Lucas Ramos Jorge Luiz pode abraçar Geraldo Carla Havana Jonathan Alisson como não tem mais gostaria de convidar nossa amiga Kelly para receber aqui uma homenagem é o meu nome deixa eu convidar aqui mais uma pessoa convidar nossa amiga baiana aqui para receber também uma homenagem o presidente Gerardo Veríssimo gostaria de convidar nossa amiga dona Edna cadê ela eu acho que gostaria de convidar nossa amiga Fran Farias para receber aqui também e nossa amiga Marli Marli não é Marília Marília confundendo Marília com Marília desculpa Marília pronto agora os aniversários Dona Maria da limpeza cadê ela Dona Maria venha-se embora Dona Maria e vai receber aqui ó gostaria de convidar todos os aniversariantes que estão presentes para o registro da foto oficial tá bom e é muito importante esse momento porque fica registrado no Youtube viu daqui a 100 anos mil anos quem tiver vivo vai ver esse momento os aniversariantes podem vir aqui para fazer a foto oficial gostaria de convidar também a vereadora Elaine e a vereadora Valda e a Aninha já tá vindo que é aniversariante Valda Sequeira tirar uma foto com os aniversariantes do mês de agosto meu DJ se prepara aí daqui a pouco vamos lá vai lá vai lá vocês pronto pode ficar aí pode ficar todo mundo aí os parabéns e liga ali a luz Ivan por gentileza Ivan Daniel prepara meu DJ prepara meu DJ solta o som toque Jesus abençoe e Maria também Deus anjo para sempre e amém parabéns aniversariantes do mês de agosto da Câmara Municipal vamos lá a minha esquerda irá ficar no corredor do meio quem está na minha direita aqui ó onde tá Frank Hiller tá bom fiquem todos à vontade do meio o também um o Legenda por Sônia Ruberti